Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Tio Cláudio. Hoje nós iremos estudar sobre o dicionário, ou seja, nós vamos aprender a ler a palavra e saber qual é o seu significado. Isso é muito importante para o seu vocabulário, você aprender mais a falar bem, se expressar e saber o significado da palavra que você está falando. Então vamos lá, nós temos essa palavra aqui, olha, eu vou soletrar ela, já está separada em sílabas. Olha, pessoal, eu estou soletrando porque a maioria dos que assistem meus vídeos ainda não sabe ler ou está aprendendo agora. Vamos lá, então? Nós temos aqui, olha, A, aí B, A, L, ó, B, O, R, O, R, O, A, M, E, N, M, T, O, E, T, O. Aí juntando essas sílabas, nós vamos formar a palavra abalroamento, abalroamento. O que que significa isso? Abalroamento é o mesmo que choque entre dois corpos, ou choque de carro, batida ou colisão. Este é o significado da palavra abalroamento. Agora, essa daqui, olha, abalroar. A-B-A-L é BAU-R-O-R-O-R-O-R-A-R A-B-A-U-R-O-R Qual é o significado da palavra A-B-A-U-R-O-R? A-B-A-U-R-O-R, como está escrito aqui, é bater em, chocar-se, encontro de dois veículos. Isso se chama A-B-A-U-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O- a palavra abanado. Como está escrito aqui, vocês podem ver, abandonado, ou seja, abanado, tá? A palavra abanado é o mesmo que o que ou quem é ventilado. É o mesmo que arejado. Ela vem do verbo abanar, certo? Então, abanado é o que ou quem é ventilado, arejado. Aí tem uma observação. A palavra abanado, ela vem do verbo abanar. E logo mais nós vamos ver o que que significa abanar. Vamos para a próxima palavra abanador, tá? Abanador. Nós temos aqui abanador. O que significa a palavra abanador? Abanador é quem abana, ou seja, abano, aparelho para arejar ou abanar. É o mesmo que leque. Esse é o significado da palavra abanador. abanador. Agora nós vamos ver o significado dessa palavra aqui, ó. Nós temos aqui a, b, a, é ba, a, n, a, r, nar. Juntando vai ficar abanar. O que significa a palavra abanar? Abanar é provocar com abano, abanador. Ou seja, ventilar, fazer vento ou arejar. Esse é o significado da palavra abanar.